Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o doutor Gabriel E eu sou a doutora Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais uma vez Soca Pet Doctor Isso mesmo doutora Somos doutores veterinários Aqui Gabriel E hoje estamos equipados hein Equipados, claro Diga iiii Cê está péssima Eu já sabia Muito bem Gabriel, antes da gente voltar a atender aqui Ah não, 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 é porque eu estava fora do ouvido Já fez essa piada em algum vídeo aí Já fez mesmo Estamos aqui então no Toca Pet Doctor Para cuidar de muitos animais A gente já fez a parte 1, vocês gostaram tanto da parte 1 Que a gente trouxe a parte 2 Afinal ficou faltando tratar de muitos animais aqui Ficou Gabi, a gente não pode deixar eles assim né Sem tratamento Não podemos, veja só Quantos animais temos aqui Que a gente já tinha salvado Gente, a gente já tinha cuidado do passarinho Já tinha cuidado de todos Gabi, quase aí Ah, não salvou Ah, ele não salva Gabi Mas tudo bem, hoje vamos cuidar de animais diferentes Outros animais, certo? Mas antes a gente vai fazer o desafio do like No desafio do like de hoje Eu vou contar aqui ó O coração da Shirley 8 vezes Quando o seu coração bater 8 vezes O tempo do like acaba Isso Entendeu Chi? Aham Vai começar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acabou Mas que desafio bobo Primeiro que aqui nem é o coração né Aqui é clavícula Aí é clavícula É O coração fica aqui no meio Aqui né É, isso Aqui Vamos começar aqui doutor Shirley, sabe onde fica o meu coração? Fica aqui Porque você é o meu amor Resentido? Não, nenhum Você é o meu coração Ah, agora sim Resentido? Quer que eu faça de novo? Não, obrigada Shirley, sabe? Ah, vamos continuar aqui ó Agora a gente vai tratar o caramujo treme-treme O caramujo, ele tá tremendo por quê? Ele tá tremendo faz tempo, viu Gabi? Vamos descobrir o que tá acontecendo com ele Vamos sim doutora Shirley Porque hoje estou equipado Deixa eu examiná-lo Pera um pouquinho O que que é isso? Não ouço nada Ó Como eu sou distraído Gabi, será que são filhotes? Ah, você tá grávido? Não sei Grávida 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 Você tá grávida? Eu não sei, parece que são filhotes Vamos tirar? Vamos Um E caiu Dois Uh, caiu também Caiu o filhote? Três Como assim? Você tá jogando onde filhote? Eu não sei se são filhotes ou são vermes Vermes Não tô sabendo Que tipo de veterinário é você que não sabe especificar a diferença de filhotes e vermes? Eu acho que era vermes Eu acho, porque ele tá tão feliz, né? E não tá com ninguém aí, né, Gabi? E ele tá só esperando a comidinha agora O limão Por que eu gosto do limão? Não é limão, Gabi É alguma outra fruta Caramujo come também alface Come Ou é uma planta? Esse daqui é uma plantinha, Gabi, eu acho E come bastante, hein? Come e eles comem bem Agora dorme Dorma, 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 dorma Dorme Ah, então eram vermes, viu, doutor? Pode ver que sempre que eles ficam curados, eles dormem Porque eles ficam relaxados, né? Relaxados, exatamente Agora, Gabi, daqui a gente vai curar o coelho O coelho, sim A gente não curou o coelho, né? Da outra vez a gente não curou o coelho E ele tá todo esfolado, coitado Tadinho, por que que ele tá assim? Ó, ficou até feliz que a gente vai tratar dele Estamos aqui, coelhinho, para tratar você Qual que é o seu problema? Deixa eu medicá-lo Ele tá... Não ouço nada Deixa eu medicá-lo e vai... Ah! É por causa disso Não Agora sim Gabi Ele está ótimo, pode ir embora Não pode ir embora nada Ele precisa colocar os curativos dele Sim, doutora, é verdade Você vai colocar? Eu coloco aqui, ó, em cima da orelha do nariz dele Isso Aí eu vou colocar um outro aqui Um outro aqui Uhum Interessante que o ralado do coelho é certinho no formato do nosso band-aid Ainda bem Ainda bem Ainda bem Somos muito preparados, né, doutora Shirley? Porque se fosse um ralado diferente não ia ter Não ia ter Não ia Ia ter que mandar embora É isso Ó, agora ele vai comer aqui, ó Come mais Como que você acha que o coelho faz? Nada a ver Coelho faz assim, ó Coelho feio Misericórdia Dorme, 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 dorme Dormiu Além de veterinários, nós ainda somos... Encantadores de animais Sim, hipnólogos, né? Hipnólogos Doutor, sugiro que a gente trate agora, deixa eu ver Vamos Algum que a gente ainda não mexeu O ovo O ovo O ovo no outro vídeo nós não mexemos Não mexemos Vamos ver o que que se passa com o ovo que está saltitante O ovo saltitante, eu acho que ele quer nascer, doutor Será? Ah, parou de se matar Deixa eu ouvir Ah, é grave, viu, doutora? Porque eu não ouço nada Ah, sim, sim Que cabeça minha Mas ele está bem, ó, já parou de pular Ixi, será que está bem mesmo? Deixa eu... Ah, que susto Deixa eu ver Eu vou tocar nele Ah Estou quebrando Você tem que ajudar a quebrar a caça Estou quebrando a caça Quer um marcelo? Quer um chinelo? Não, não Dá um chinelado Nossa, que susto Não é assim, doutor, ó Tem que ir quebrando aos poucos Ah, um lindo dinossauro Que dinossauro? É uma cobra É cobra E eu ainda tenho que segurar aqui, ó Pra ela comer, ó As moscas Essa parte é boa Porque eu não estava aguentando mais essas moscas aqui É uma cobra sapo Não, elas comem moscas Cobra comem moscas? Dorme, dorme, dorme Essa é importante dormir Cobra Verdade Mas cobra come rato? Não, come mosca também Inclusive agora esse ratinho é preocupante Ele está sentado ali Meu Deus, tira esse rato daí o quanto antes Não dá? Ai, não, não dá Não acorde a cobra, não acorde Ainda bem que ela está dormindo, né? Sim Vamos já curar o rato Quem sabe ele vai embora Cura o senhor? Cura, por favor Deixa eu curar, peraí Estou precisando Vixe, é grave É? É grave Ah Ah, doutora Esse erro já cometi Não, não, está tudo bem Ixi, bobagem Ficou adicionado Obrigado, ainda bem que a senhora está aqui, viu, doutora Schirley? Obrigado O que é isso? Você clicou em quem agora? Que você nem explicou para a gente Ele estava soltando bolhas Eu acho que a gente tem que estourar as bolhas, doutor Um rato? Essa é a barriga do rato? Do rato, do camundongo Ai, tadinho Mas será que não dói? Não dói Ele mexe a patinha Pode ser que... Olha, cada bolha que a gente estoura Ele levanta as patas Deve ser... Será que é cócegas? É um certo incômodo, doutor Incômodo? Vamos ver se ele vai ficar bem Opa, que isso? Ah, um pedaço disso Ah, é? É, eu acho que ele estava entalado com aquelas bolhas Nossa, olha como come rápido Esse sim faz Nossa E dormiu Dormiu Espero que não tenha acordado nenhum animal Nossa, doutor Olha lá Eu tenho alergia a ratos Agora, doutor, aqui, ó Vamos para o sapo O sapo, ô pai O sapo, a gente não cuidou do sapo ainda Esse sapo está cheio de bolhas verdes, doutora? O que tem que fazer? Nossa Tarde demais Oh, sim Quer que eu pare de fazer essa piada? Eu posso parar Acho que tem que passar uma pomada nas bolhas do sapo Será? Ele ficou muito tempo no sol, Gabi É, pode ser Passa pomada nele Na verdade, isso aqui não é pomada Eu vou passar creme dental Nada de creme dental, Gabi Parece creme dental Não é Olha Ixi, não Acabou Quando eu espirro esse creme dental Olha o que acontece, Xixi O quê? A bolha some Mas também o creme dental vai acabando Vai acabando Então eu consigo Não é creme dental É uma pomada para bolhas Sim, uma pomada E agora um pouco na boca do sapo Olha lá, viu? E não tem dentes É por isso que usamos no corpo Ai, tadinho dos borboletinhas Ai, como pula Que bonitinho Ele quer comer borboletas Ah, não Mas, gente Meu coração de... De veterinária Como podemos cuidar de uns animais E dar outros Para que os animais se alimentem dos... É a cadeia alimentar, né, doutora? É a cadeia alimentar, é Vamos respeitar, né? É o ciclo sem fim que nos guiará Olha a linguana dele, Gabi Olha como ele fica feliz Ele parece um cachorrinho Ele fica feliz É, parece Tadinho da borboleta Dorme, dorme, dorme Tô triste pela borboleta Era de mentira Era? Era um snack de borboleta Ah, que bom, doutora Enganamos o sapo, então Enganamos, sim Agora vamos para... Aranha Aranha O que está ali em cima? Ela tem muitos olhos, Gabi Talvez seja um problema de vista Será? Olha lá Ai, não é que é Acertei Eu sou muito boa veterinária, né, doutor? Você é boa mesmo? Nossa, você é uma das melhores Deixa que eu pingo aqui Quer que eu examine? Não Tô pingando colírio Ah, tava vermelho, Gabi Isso é um colírio próprio para olhos de... De... Aranha Aranha Tá bom, doutora Ah Que bom Ela pula também Tem mosca que não cava mais nesse consultório, né? Dá essa moscona pra ela Olha quem é a aranha aqui Que é a mosquinha? Come aqui a mos... Isso Nossa Saiu voando aça, né? Olha lá, dormiu com todos os olhos dele Fechou todos os olhinhos Fechou todos os olhinhos Que fofo E agora, Gabriel? Tem mais tempo pra ser tratado e com cuidado Não, menos importante Vamos cuidar do gato O gato? A gente ainda não cuidou do gato Não cuidamos do gatinho Vamos cuidar, sim Ah... O que que aconteceu com a orelhinha dele? Ah, tadinho Às vezes ele brigou, né? Esses gatos são fogo, XI É Porque eles brigam entre si às vezes, entendeu? Sim, às vezes E eu já cansei de falar Não briga Vai quebrar, Gabriel Que isso daí faz barulhinho Ai, que se não tivesse funcionando Você ia vir... Dá aqui Você não merece ser doutora Doutora? Cuidado com o pescoço Você não merece esse instrumento de trabalho Claro que merece Não merece Não merece Não merece Eu vou ficar com os dois Porque eu sou muito melhor Inclusive, eu vou tratar esse gato E se quiser ir, pode ir Ninguém vai sentir falta Vamos tratar o gato Olha o que tá acontecendo Nossa, olha o que tá acontecendo Tá ficando aqui marrom Negócio Ó, não aguentou, né? Me chamou Você tava precisando de ajuda Olha como ficou escuro Era sujeira Ih, mas precisamos Deixa que eu trato Devolve Devolve Que você não manda na minha produção Ai, o cabelo, Gabi É colírio que vai pôr agora? Não seja tonta, tonta É claro que é um... É o mesmo frasco do colírio É como se fosse um mirtiolite Ninguém usa mais isso Hoje em dia não arde mais Olha lá, ele tá achando que tá ardendo O olhinho dele Ó, mas olha como sarou Tava bem inflamado Agora não tá mais Eu vou colocar esse band-aid de carro Que tem tudo a ver com gato Ah, buzinou até, você viu? Por quê, né? Carro e gato não tem nada a ver Ah, e ele coçou a orelhinha É, ficou bonitinho Agora vamos dar peixe pra ele Tudo isso de peixe? Nossa, gato faminto Parece o nosso Nossa, parece mesmo Nosso gato come que é uma beleza Come peixinho Come peixinho Ih, tá com fome, né? Dorme, 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 dorme Durma, gatito Deu certo Não coma mais nenhum ratito Muito bem, doutor Tratamos todos os animais Inclusive é bom que ele tá dormindo Porque a pomba tá ali, ó É Fazendo E se o gatinho ver Ele vai caçar a pomba Vai caçar a pomba Você tem razão Muito bem, doutor Tratamos os animais aqui Na segunda parte, né? Porque esses outros que não Que estão aí A gente já tratou da outra vez Se você quer ver a gente tratando Tratando esses outros animais Assiste o outro vídeo Isso Que a gente trata os outros animais Não é isso? É isso aí, doutor E não esquece também de deixar o seu like aí pra gente Se você ainda não deixou E de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito A gente posta vídeos aqui todos os dias Então não esquece Entra aqui no nosso canal Porque é 11 horas da manhã Todos os dias vídeo novo A gente se vê no próximo vídeo Tchau Não ouçou nada Cabeça minha Agora sim Você também Vai em paz Tchau Tchau